Começar em um jogo novo sempre é muito complicado. São tantas coisas novas para aprender e ainda mais você tem que acabar escolhendo alguma coisa para se especializar naquele jogo. Por exemplo, no LoL você tem diversas funções que você pode exercer. O Top é para quem gosta de jogar mais sozinho. O Midi é para quem gosta de fazer mais plays. O Jungle é para quem sabe bom domínio de mapa. O AD Carry é a pessoa que vai saber se posicionar e dar mais dano ajudando o time. E o Support, é claro, vai tentar proteger e auxiliar essa galera toda. Isso também é válido para o Valorant, onde você tem os duelistas que vão cuidar em ganhar espaço para o seu time, os iniciadores que vão auxiliar os duelistas nessa função, os sentinelas que vão garantir que o seu time não leve das costas e também ajudar os controladores a controlar o mapa e os controladores que vão utilizar geralmente de Smokes para limitar a visão do time inimigo. Isso é muito importante você aprender e escolher uma função certa. Mas não fique preso a só uma, experimente todas e veja qual se encaixa mais no seu perfil. E é claro, não esquece de conferir as promoções da Terabyte e se inscrever para mais.